Não estás a falar a sério? Se a polícia acreditar que o Miguel teve alguma coisa a ver com o desaparecimento da filha da Catarina eu vou virar este rapto a meu favor Amanhã tudo isto vai estar resolvido Amanhã vamos perceber o que é que nos anda a fazer isto e vamos ter a Catarina de volta, querida A partir de amanhã já vou ter o dinheiro suficiente para pagar tudo o que lhe devo Vamos juntos Gosto de ouvir isso Ainda por cima vindo da tua boca De repente, surge uma oportunidade para sair do pesadelo A Catarina tem que ser sacrificada Os longos dias de cativeiro estão a chegar ao fim A PJ, deixa lá o saco no sítio combinado Eles sabem o que estão a fazer Tenho medo que alguma coisa não ocorra mais O esquema de Helena já não engana ninguém Olha Helena, como é que faz? Avançem, avançem Aела Atenção Obrigado.